Olá galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo daqui da nossa série de Siren Head ou seja, o Cabeça de Sirene no Minecraft Exatamente, eu tô trazendo aqui um novo episódio pra vocês só que dessa vez vai ser um episódio um pouco diferente na verdade o episódio vai ser normal, a gente vai fazer aqui tudo no nosso mundo normal só que hoje eu trouxe a minha namorada pra assistir isso com a gente porque ela ficou bem curiosa pra saber como é que é esse negócio do Cabeça de Sirene do Minecraft então eu trouxe você aqui hoje pra ela ver isso tudo ai meu Deus, sujou minha blusa de maquiagem ela pota maquiagem na cara e aí ela começa a encostar em mim e começa a sujar minha roupa toda na maquiagem, entendeu? é desse jeito que funciona enfim, amor, é o seguinte aqui a gente tá no mundo e aí amor, esse aqui é o meu mapa do Siren Head mano, a sua casa é bonita é bonita assim, pequena né ai meu Deus, meu Deus ela tá falando da dela galera porque ela tem uma série de Minecraft onde ela começou a jogar pela primeira vez só que não foi igual a minha série jogando pela primeira vez a dela realmente é a primeira vez que ela jogou qualquer jogo no computador entendeu? então ela não sabe nem mexer no teclado, no mouse ela não sabia que tem que andar no W, A, S, D ela achava que era na setinha então assim, tá muito engraçado sério, vocês tem que assistir ela joga no Minecraft pela primeira vez tá lá no canal dela primeiro link na descrição fechou? então, vamos continuar aqui gostei da sua vidraria gostou? achei chique, sofisticado você deu um lugar fora mas também é aberto é, só que você não tem vidro você tem cama? tem cama eu fiz uma caminha pra dormir olha, você não vai dormir você é a verde? você é tipo aquele bicho? não, amor eu sou uma pessoa normal igual você aí embaixo é a mina? aqui embaixo é a minha mina exatamente gente, você tem uma mina na verdade não é uma mina aqui eu vou fazer algumas coisas tipo, um pouco de baú e tudo mais mas antes, galera peraí, calma aí ó, ó eu esqueci do negócio eu esqueci do mais importante pedi o like né? galera, deixa o like aí embaixo se você quer que essa série continue tá bom? se vocês não deixarem muito like se não tiver muito like eu vou entender que vocês não estão gostando dessa série e vou ter que parar de fazer ela então, deixa bastante like aí que eu trago muitos outros episódios daqui dessa série pra vocês e episódios da outra série também do Minecraft Survival sem mod nenhum fechou? então, deixa bastante like aí embaixo que eu vou 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 like e se inscreve no canal. Fechou? Agora a gente pode continuar a nossa série tranquilamente, né, meu bem? Então vamos lá. Vamos subir aqui agora. Aqui você tá vendo que tá faltando vidro, né, meu bem? Sim. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai coisar. A galera sabe por que tá faltando vidro. Ah, tem frutinhas. Deixa eu colher as frutinhas. E uma frutinha? É porque você não tem a frutinha lá na sua casa. Eu vou colocar frutinha em volta da minha casa. Você não pode me dar frutinho? Não, meu bem, porque eu não consigo entrar no seu mundo. Galera, é o seguinte. Uma coisa que eu tô precisando muito é de baú. Entendeu? Eu preciso de... Primeiro de madeira, né? Deixa eu ir lá, então, coletar algumas madeiras pra gente poder fazer esses baús que a gente tá precisando, entendeu? Só coletar umas madeiras. Você tem um negócio... Nossa! O que eu tenho, meu bem? Você tem um tom de pedra do lado de cara. É! É porque isso, na verdade, é uma muralha, tá vendo? Eu queria ter uma muralha. Eu fiz uma muralha pros bichos não entrarem. Nossa, mas gastou muito pra fazer essa muralha. Gastei muita pedra. Ticho pegou bastante pedra. Ah, uma vaquinha! É uma vaquinha. Olha que linda. Não! É porque eu precisava da carninha. Não! Eu não tô acreditando que você faz isso. Mas é porque eu precisava da carne dela, amor. Tadinha! Tá, galera. Tô pegando sua madeira aqui pra gente poder fazer nossos baús. E a gente tá sem baú lá e isso é ruim. Eu não consigo guardar nada. Eu fico com o inventário todo desorganizado. Eu não gosto disso. Porque hoje a gente vai precisar de estar com o inventário bem organizado porque a gente vai sair numa aventura. Eu vou sair numa aventura, vou na cara e na coragem pra explorar bastante esse mundo nosso, pra gente ver o que a gente vai achar. Entendeu? Não faço ideia do que a gente pode encontrar. O que você acha que a gente pode encontrar, meu bem? Sei lá. Tem um tanto de bicha. À noite eu não saio de noite nem quem me pague. Mas se saiu aquele dia. Aquele dia só. E não conseguia voltar pra casa de jeito nenhum. Não dá mais se conseguir voltar. A gente tá falando do episódio da série do canal dela, tá, galera? Primeiro link na descrição pra vocês verem. Tá, vamos vir aqui transformar toda essa madeira em madeira processada e fazer nossos baús. Eu vou fazer muito baú porque baú é uma coisa extremamente importante. Tá, aqui eu acho que eu vou conseguir já quatro baús grandes. Já dá pra gente começar a brincar, né, meu bem? É. Começar a colocar uns baús aqui. Quer ver? Um, dois... Galera, eu vou mudar isso aqui depois. Vou deixar mais bonito aqui embaixo, mas por enquanto vai ficar assim mesmo porque é só pra... É... Provisório. Entendeu? É uma coisa muito provisória. Colocar aqui assim. Aqui eu coloco os minérios. Eu nem sabia que dava pra fazer esses baús grandes. Sério? Eu achei que só tinha um pequeno. Não, se você juntar dois pequenos, ele vira um grande. Não precisa juntar três. Não, aí não vira nada. Aqui eu vou colocar as ferramentas. Que eu não preciso de você agora. Na verdade, eu vou colocar aqui as madeiras. Tá? Eu vou colocar a outra agora porque não precisa. Mas aí eu vou colocar as madeiras. Aqui eu vou colocar as coisas construídas. Que eu não tenho nada ainda. Vamos lá fazer mais baú? Porque a gente precisa de mais... E aqui fazer mais baú. Nossa, o Deus. Gastei toda a nossa madeira, amor. Tudo em baú. Tudo em baú. Galera, me fala aí. Vocês estão gostando de eu fazer esse episódio de Minecraft com a minha namorada aqui assistindo? Comenta aí embaixo que eu quero saber se vocês gostam. Aqui eu vou deixar as ferramentas. Aqui eu deixo as armas. Tipo, flecha é uma arma. É. Eu faço parte da armadura. Armadura também eu vou deixar tudo aqui. Aqui eu vou deixar coisa de mob passivo que eu não tenho ainda. E em cima eu vou fazer um baú de mobs hostis. Que são mobs que atacam a gente. Mas eu preciso de mais madeira. Então vamos coletar mais madeira. Amor, a gente tem que tomar uma olhada pra não encontrar com o cabeça de sirene, tá? Ele fica aí andando por aí? Fica por aí andando. Na verdade ele gosta de ficar muito na floresta. Mas eu não sei se ele aparece durante o dia. Eu só vi ele até hoje durante a noite. Ah, você não conhece aí. Não conheço. Tá, vamos pegar mais madeira aqui. Galera, tá dando um pouco de lag aqui. Mas é porque eu tive que baixar um programa novo de gravação de tela. E esse programa tá dando um pouco de lag no meu Minecraft. Mas no próximo episódio eu prometo que esse problema já vai ter cumprido, tá? Eu prometo não, né? Porque não tem como eu garantir uma coisa que não depende só de mim. Mas eu garanto que eu vou tentar arrumar isso aqui pra vocês, tá? Pra gente não ter esse problema mais. Vamos lá, vamos vir aqui. E vamos fazer mais baú. A gente precisa de pelo menos mais um, né? É só mais um. É, então tá. Mais um baú feito. A gente vem aqui e coloca ele bem aqui. Beleza, agora a gente pode colocar as coisas de mob que atacam a gente. Ah, a gente precisa de mais baú, meu bem. Por quê? Vamos abrir mais um espaço aqui. É porque eu queria fazer um baú de comida e um baú de plantação. Meu Deus, é muito baú. Mas é isso, deixa o Minecraft totalmente organizado. Isso é bom, entendeu? Você consegue traçar isso a todos os baúes? Se eu estiver longe. Não, só quando eu estiver aqui. Mas é um armazenamento, né? É bom que fica aqui e armazena tudo o que eu preciso. Mas assim, meu bem, você teria coragem de sair? Você tem coragem? Você vai ter coragem de sair daqui da noite? Eu não. Você vai sair comigo? Não, eu precisando de uma cama pra dormir e acordar toda hora de dia. Ah não, nossa, é muito difícil. É porque assim, quando vem só aquele bichinho verde, até que dá. Aí o outro explode, eu. Qual explode você? O preto. O preto me explode. Mas o preto me explode, meu bem. Explode sim. O preto. Ele é o Enderman. Ele explode, eu. Ele não explode, meu bem. Explode, ele me explodiu. Ah não, ele não te explode, ele te mata. É, ele explodiu, ele explodiu perto de mim. Não, o que explode perto de você é o Creeper. Isso aí, ele... Ele é verde. O verde. Isso. O que eu tô falando que ele é verde era o zumbi. O zumbi eu consigo matar. O zumbi também não explode. Não mata, não explode não, mas ele eu consigo matar. Só que aí vem um tanto. Aí o problema não é o zumbi, que o zumbi eu consigo correr dele. Aí vem aquela flecha, o moço da flecha. O moço da flecha, o esqueleto. Aí sim, eu tô mais brigando com o zumbi. Aí vai lá e vem o moço da flecha e me atire. É, ele não é o moço da flecha, mas tudo bem. Galera, ó, tô só queimando aqui um pouco de... O que eu ia queimar? Ah, carne. Pra gente poder sair na aventura, né, amor? Ah, que você pegou a vaquinha. É, a vaquinha. Esse aqui é da ovelha. Esse aqui é da vaquinha. Ela é tão triste. Você viu que ela era bonitinha, mas o planeta pegou ela. Mas o que eu posso fazer? Não é porque ela é bonitinha, é porque eu preciso de comida. Você não comeu, amor. Aí você come? Como carne, tá vendo? É só você deixar eu pegar os bichinhos que eu posso e ter um tanto de comida. Agora sua vida tá sem cedo. Vai, vamos lá. Calma, eu preciso de um pouco mais de carne. Porque agora a gente vai fazer uma coisa arriscada. A gente vai sair correndo em uma aventura. Não, mas tá no máximo. Só que eu preciso levar mais, porque ele vai cair. Entendi, você vai levar só, né? Eu vou levar, eu tô escritando pra levar. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Ah, eu não tenho madeira suficiente. Nossa, galera, madeira é muito difícil de ter, velho. Ah, não, não tô mentindo isso, não. Deixa eu ver se tem um pouco de bota aqui. Um pouco de bota? É, eu queria bota. Ah, tem vidro, galera. A gente pode fechar aqui, ó. Por que tava perto? É porque tinha um cabeça de sirene bem aqui, em um dos episódios. Inclusive, se você não assistiu, entra no canal aí, que tem outros episódios antes da série de cabeça de sirene. E ele tava aqui. E aí eu tive que matar ele, eu não consegui, eu tive que quebrar o vidro. Mas não adiantou nada. Não consigo quebrar do mesmo jeito. Não, eu não consegui matar ele. Ele some, o que que ele faz? Ele simplesmente vem correndo muito rápido atrás de mim. E ele tem um som também. Eu tenho que ativar o som depois do Minecraft. É porque eu tenho que fazer algumas configurações pra ativar o som. Mas ele tem o som de sirene. Chocado. É, aí ele avisa que ele tá chegando. Mas você pulou e tá rodando. Mas não tem problema, meu bem, não tem problema. Vamos embora. Chegou a hora, meu bem. Chegou a hora da gente fazer. De noite, só que saia à noite. Tem que ser de noite, porque eu quero ver o que a gente descobre. Os mobs que tem aqui. Porque tem alguns drops novos do mod do Siren Head que eu preciso descobrir, eu preciso ver eles, entendeu? Vamos lá. Vamos deixar essas cartinhas aqui também. O que eu quero pegar, eu já tenho. Que é essa espada. Meu Deus. Tá preparada, meu bem? Não. Então, vamos embora. Vamos embora. Chegou a hora. Deixa eu só tirar um print de onde é a nossa casa. Porque isso vai me salvar depois pra gente descobrir como é que volta se a gente ficar perdido. Chegou a hora, meu bem. Mas que eu não tô chegando nada. Tem algum cabeça do Siren Head aqui. Vamos lá. Andando, andando, caminhando. A gente... Ih, meu Deus do céu. Esqueleto já. Meu Deus. Esqueleto. Calma, a gente desvia da flecha dele. Vem aqui e bata ele assim. Mata. Aê, consegui. Não, ele tá aqui ainda. Ele tá aqui, a aranha também tá aqui. Aê, foi. Foi, foi. Agora a aranha corre? Aranha. Ah lá, não sai de noite. Vem aranha, vem aranha. Vem zumbi. Vem. Meu Deus. Vem. Vem. Sai, 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 sai. Beleza? Amor, corre. Calma, eu vou conseguir. Você tá perdendo vida. Amor, relaxa. Tá? Eu preciso só comer uma carninha. Por isso que eu trouxe carne, tá vendo? Tá. Calma. Vamos voltar pra casa, meu bem. E pegar umas frutinhas. Frutinhas porque eu tô ficando sem vida. Nossa, que tanto. Eu tô ficando sem vida. Eu tô ficando sem vida. E as frutinhas nasceram aqui. Então a gente pode pegar elas. Deixa eu até colocar elas aqui, ó. E a gente pode comer elas agora. Assim. Ai meu Deus, eu plantei mais. Pegar umas assim. Porque a gente nem andou direito e já começou a sofrer ataques. Entendeu? É verdade. Então a gente precisa de brincar. Frutinhas, frutinhas. Beleza. Vamos comer agora. Ah! Como assim? Eu vou pegar toda a minha espada. Eu vou pegar a minha espada. É, doutor. E eu vou vir aqui e vou acabar com ele. Vou acabar com a sua raça. Pronto. Beleza, galera. Beleza. Eu morri, mas recuperei. É como se eu tivesse morrido. Não teve problema nenhum. Beleza. Voltou tudo ao normal. Vamos colocar aqui de novo. Organizar tudo. E vamos atrás agora do Sinhead. Entendeu? Eu quero achar esse Sinhead. Eu quero achar qualquer outro mob que possa nascer. Pra isso a gente vai ter que andar. Amor. Olha aquilo ali. Não tinha aquilo ali. Não tinha aquilo ali. Você viu que sumiu um? Eu acho que eles aparecem e somem toda hora. Caraca. Pera aí. Para de me atirar, esqueleto. É o Sinhead. Aqui o Cabeça do Sinhead na minha frente. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Dois. Por que ele não tá vindo? Ele não consegue sair daqui? Caraca. Isso é tipo um ninho. Caraca. É o ninho do Sinhead, amor. São dois. Será que é o papai e a mamãe? Tinha outro. Só que o outro eu acho que ele desespawnou. Meu Deus. Tem uma aranha atrás. Tem muito bicho atrás de mim. Eu não consigo ver direito. Mas isso aqui... Caraca. Pera aí. Não, pera. Ai! Sai daqui todo mundo. Eu vou tentar bater. Eu tenho que tentar bater nele agora. Bati! Eu bati, amor. Ai, tenta matar. Eu consegui bater nele. Calma. Mas tem muito bicho. Calma. Deixa eu matar esses bichos primeiro. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai. Nossa, eu tenho que... Meu Deus. Sai. Tem muito bicho, amor. Tem um monte de aranha. Tem um monte de... Meu Deus. Tem esqueleto aqui. Tem tudo. Ah, amor. Você tinha encontrado um ninho. Você ia matar esse. Sabe, não é? Você tem noção que eu encontrei um ninho? Será que é um ninho aquilo? Deve ser. Porque tinha dois. Na verdade, tinha três. Sim, sim, sim. Eu não sei se a edição vai conseguir pegar. Mas um deles sumiu. Um deles sumiu. Simplesmente desapareceu. E você lembra que a gente veio até aqui e não viu nenhum. Depois a gente voltou pra casa. Pegou comida. E quando a gente veio pra cá de novo. Eles apareceram. Dentro de um buraco. Eles foram escondidos? Será? Galera, é o seguinte. Criem a teoria de vocês. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Entendeu? Inclusive eu tenho que pôr uma porta aqui pra eles não entrarem de novo. Mas, caraca, o que que deve ter acontecido, mano? O que que deve ter acontecido? Eu tenho outra arma aqui. Não tenho mais nada, amor. Não tenho mais nada. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Tudo. Tudo ficou lá. Porque... Mas você viu que eu consegui dar dano nele? Eu vi. Eu consegui bater nele. Ou seja, se eu montar agora uma armadura, uma estrutura boa. Eu consigo ir atrás deles. A achar um outro ninho deles. E eu consigo destruir o Cabeça de Sirene, galera. É o seguinte. Deixa eu dormir aqui. E é o seguinte, galera. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu quero muito ir atrás do Siren Head. Então, no próximo episódio, eu vou tentar já me preparar pra ir atrás do Cabeça de Sirene. Ir atrás do ninho deles. E ver o que que eles drogam. Porque eu quero muito ver. Eu tenho certeza que eles drogam uma coisa bem rara. E a gente consegue fazer, às vezes, uma armadura de Cabeça de Sirene. Imagina o caraca, galera. Então, ó. Eu só vou fazer isso tudo se vocês deixarem bastante like, tá bom? Deixa bastante like aí embaixo. E se vocês deixarem bastante like, eu faço tudo isso pra vocês. Fechou? Mas é aquele combinado. Vocês têm que deixar bastante like. Deixando bastante like, eu posso trazer outros episódios dessa série de Sirene Head pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. É o seguinte. Tem esse like aqui natural e tudo mais. Parece uma piscina. Parece uma piscina. Aqui eu vou fazer várias construções legais dentro desse território aqui que eu demarquei. Entendeu? Aqui tem um ladinho também. Esse é até mais bonitinho, tá vendo? É, muito legal. Eu vou depois deixar ele mais fundo. Colocar peixes. Vou fazer aqui coisas pra gente fazer uma plantação gigante. Automática. Pra gente poder ficar preparado pra ir atrás do Cabeça de Sirene. Ai, tem pedra minha ali. Quando eu morri. Então, enfim, galera. É o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Gostou, meu bem? Adorei. Porque você vai ter um tamanho diferente que o meu. É, o meu tem esse móvel novo que eu acho que você fica bastante... Eu não ia conseguir. Não, consegui. Você ia. Agora, você fica com bastante medo. Porque eu fiquei... Eu fiquei com muito medo. Dá muito medo. Dá muito medo. Você precisa de ver quando ele tava fora daquele menino. Quando ele fica andando com o pneu pulando, ele vem correndo rapidão com aqueles braços. E eu tive que sair correndo uma vez. Ele me matou uma vez. É sério. Ah, não. Enfim, galera. É isso. Um beijo. Obrigado por assistir até aqui. Quem assistiu até aqui, comenta aí. Sirene roxa. Eu vou tentar dar coração em todo mundo que comentar sirene roxa aí embaixo. Fechou? Então é só pra quem assistiu até o final do vídeo. Até essa parte aqui. Todo vídeo, eu vou fazer alguma coisa assim, tá? Todo vídeo, se você assistir até o final, vai ter alguma coisa pra você comentar específico que eu vou dar coração em todo mundo que comentar. Fechou? Foi isso, galera. Muito obrigado. Um beijo. Dá um beijo pra galera do povo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus